O homem mata os pais, olha, com um golpe de marreta em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A linha era hoje, conta. O casal foi encontrado dentro de casa. Antônio Ribeiro Bucker Martins e Maria de Fátima Lopes Santos. Entendeu? Ele não tinha maldade nenhuma. Agora vai dar de doido, né? Agora ele vai dar de doido. Agora vai dar de doido. Ele levou uma ponta da mulher e disse que ficou doido. Peraí, e enraizou o chifre. O que presta é isso? É conversa de gente safada. Isso é envolvimento com tudo que não presta. Ele matou o pai e a mãe amarretadas, senhoras e senhores. Amarretadas. Pra quê? Pegar dinheiro. Presta esse dinheiro pra quê? Ora. Zé, chifre faz isso? Viu aí? Enquanto não vê, não dói. Porque os olhos não veem e o coração não sente, não é? Sua mulher já saiu do sistema? Poxa, tava de torno... Você disse que tava de torno... Não é? Isso que é bichinho, não é? Wi-Fi capô, tocando pra do outro lado. No Acre, um homem executado no meio da rua, suspeito, estava em um carro prata. Lenilda Cavalcante. Vai, Lenilda Cavalcante. Conta. Agora vai dar de doido, né? Agora ele vai dar de doido. Agora vai dar de doido. Ele levou uma ponta da mulher e disse que ficou doido. Peraí. E enraizou o chifre. O que presta é isso? É conversa de gente safada. Isso é envolvimento com tudo que não presta. Ele matou o pai e a mãe amarretadas, senhoras e senhores. Amarretadas. Pra quê? Pegar dinheiro. Tu acha esse dinheiro pra quê? A hora. Zé, chifre faz isso? Eu não sei. Não sei. Enquanto não vê, não dói, não. Aí. Viu aí? Enquanto não vê, não dói. Porque os olhos não veem, o coração não sente, não é? Sua mulher já saiu do sistema? Poxa, tava de tornozelo. Você disse que tava de tornozelo em letra? Não é? Diz que é bichinho, é? Diz que... Wi-Fi capô. É tocando pra outro lado.